Vem a primeira montaria da disputa final, da final do Brahma Super Bowl, Pibian. Rodrigo Alves a bordo do Touro, agressivo do Paulo Emílio. Quatro anos de competição, 35 tentativas, ninguém venceu esse Touro. É a última vez em 2012 que você vai ver o agressivo pular. Abriu a porteira, começa a disputa final, é o Touro agressivo do Paulo Emílio. Olha o que esse Touro faz, agressivo do Paulo Emílio. Quase, Rafael, ele tinha um bom acento. Escapou a mão dele da cota, André, com 5 segundos, ponto 2. O Touro puxa ele pra frente, ele bate, o braço tem equilíbrio no Touro, ele sabia que não valia nada, a mão acaba escapando e ele vai ao chão. É uma pena, sem nota. Ele cresceu um pouco o pulo, eu acho que eu assustei um pouquinho nele, eu acendei um pouquinho da corda e eu acho que escapou a mão também.